Boa tarde, tudo bem? Vamos lá para mais um dia de atividades. Então, olha só, hoje é dia 23 e 9 de 2020. 23, que é o número 2, mais o número 3, tá? Vocês sabem bem. No 9 de setembro, estamos no mês de setembro ainda, tá pessoal? Quarta-feira, hoje é quarta-feira, continuaremos com atividades, tem um ativo, tá bom? Então, assistindo esse oito e a 19, porque temos a continuação da historinha do primão, ok? Vamos lá então. Depois de chegarem à praia mais próxima de onde estavam, pediram carona para voltar para casa. Ao voltarem para casa, os dois encontraram as surpresas. Sua cabana havia se transformada em uma bela casa. E no lugar onde guardavam, os poucos trocados que tinham, haviam muitas e muitas moedas de ouro. Pinóquio tomara conta do seu pai, até que este se fortaleceu novamente. Os dias foram passando, quando uma noite, Pinóquio sanou com a fada azul, que o elogiou por ter demonstrado amor pelo pai. Quando acordou, havia se transformado em um menino de verdade. Olha só que legal, hein? Vamos ver aqui na fichinha 19, o que nós vamos fazer? Pinóquio queria deixar de ser um boneco de madeira falante para ser um menino de verdade. O que é ser um menino ou menina de verdade? Como que é ser um menino e uma menina de verdade? O que será que acontece com os meninos e as meninas de verdade, hein? O Pinóquio, quando ele era um boneco de madeira, se ele caísse, ele iria se machucar? Se ele caísse de joelho no chão, ele ralaria o joelho dele? Hã? E vocês? Se vocês estiverem correndo, tropeçarem uma pedra e bater o joelho no chão, pode se machucar, não é? Pode doer. Então, ser um menino de verdade é ter o quê? Ó, temos o quê? Temos pele, né? Temos cabelo de verdade. Podemos nos machucar. Quando a gente machuca, sai o quê? Pode ser ver sangue. Mas é legal, não é? É legal ser um menino e menina de verdade? É. Temos também, ó, aqui, que temos um coração, né? Temos sentimentos, temos várias coisas das pessoas de verdade. Então, vocês vão pensar aí o que vocês acham que é ser um menino e uma menina de verdade, ok? E aí vocês façam aqui pra mim. Pode pedir também pra mamãe escrever, tá? Mamãe escreve aqui pra mim, aí eu já sei o que vocês respondem, ok? Tchau, tchau, pessoal.